Música Encabeço a lista de perseguidos da polícia Porque eu vou lembrando contra a política Eliminacionista, vira, eu patio feio Do rap nacional Porque pra indústria fonográfica Não sou comercial pra esfera Mereço humano e como é judiciário Tenho de estupro e psiquiatra Vejo os adversários, sou esquizofrênico Que ouve a voz não ouvida Abafada por sirene, G3 garrapinha Que enxerga a animalização do aprisionado Intoxicado pelo almoço Sem talher no saco plástico Leia as letras miúdas do contrato social Que dá missões pras crianças No GTA real Não quero CT Só fazer o pobre apedrejar Caminhões, não bebe, filhos, morrem Me alimenta a crítica da classe Que usa a morte do filho pra fingir causa E entrar em partido político Quanto mais impactante Edião do óbito Mais publicidade pro pai Garantia de voto no exame Criminológico atinjando o índice Por pretender salvar mais vida Que Oscar Schindler Sou tão alucinado e sensacionalista Que até ao fim dessa rima O adolescente engravida Enquanto são, crucificam o Eduardo Nasce a décima geração De menores abandonados Se enxergar carnificina é ser desequilibrada Assina a química interna no money como judiciário Nem todos comprimidos E choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente o sistemático morticínio Se enxergar carnificina é ser desequilibrada Assina a química interna no money como judiciário Nem todos comprimidos E choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente o sistemático morticínio Lô, que é quem investe no mundo militarizado E colhe tiro na nuca da filha Se abriu o blindado É quem põe placa balística na jaqueta Que vai usar no túmulo da família Dentro de uma gaveta sumo Que tem extrema bipolaridade Amo a favela, odeio quem debaça as comunidades Sou rimador violento que cita fome e latrocínio Mas que é mais inofensivo Que a TV Globil me assinçou No que aprova a maçonaria da Raíssa Olcente Dando lugar nem que sangra nada pro combate Fazendo os maluque que usar o lado criativo Pra no celular fingir ser castro de um presídio Tô com sua filha, não desligo o fone sem hora Quero recarga da TIN 5 mil na conta agora Quem precisa de Laponex É quem não percebe que o prêmio exame Vem do chumbo crivado na nossa pele Sofro da psicose que me faz ousa falar Que as salas de interrogatório não são nosso lugar Camisa de força Porque tem o culhão pra dizer Quem abaixou o homicídio foi o crime Não dê HPP que se não fosse o b-boy Repassar seu aprendizado Tinha uns mil volume a mais de álbuns de procurados Não tem cura pra quem vê A nave não tripulada monitorando Prós-miolo varrido por piaça Se enxerga a carnificina é ser desequilibrada Assina que me interna no money como judiciário Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente o sistemático morticínio Cuidado você no bairro negligenciado Citei meu CD Foi grampeado possivelmente a inteligência da polícia Vai te acusar de associação a ideologia A terrores fechou com a mente diagnosticada Desequilibrada Por quem não vê as brincadeiras infantis brutalizadas Pedrinho vai ser o que liga e pede permissão Juninho que passa o serrote no pomo de Adão E a crise psicótica só permite rimar a festa Davando a CP arrombada e dividida na favela Festa, ensoprador, lentamente desousada Embaixo do zoo vai morrer Esclap, clap dos aplausos na explosão Prevete com o Tico fatiando órgãos Não é demência, é raciocínio lógico Querem minha massa cinzenta, sedada, lobotizada Pra ninguém descrever nossas faixas de gaza Mas não vou ser o aço fabricado com esquina boca Chamando as mulheres da favela de cachorra Outro osário que o grampino faz de instrumento Pra arrastar a sua gente através do mau exemplo Se o moleque me vê, tá fungando, vai cheirar Se me vê informado, vai tentar se informar Enquanto não me tranca, fio no money como judiciário Prossigo na marcha pra Washington ver São Eduardo Se enxerga a carnificina, é ser desequilibrada Assina a química interna no money como judiciário Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente o sistemático morticínio Se enxerga a carnificina, é ser desequilibrada Assina a química interna no money como judiciário Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente o sistemático morticínio